E o arroz já tá no jeito de abafar. Se deixar esse tanto de arroz aqui, vai queimar, né? A gente tem que tirar um bocado de carvão. Aí tem mulher que fica reclamando que o gás tá caro, que não sei o quê. E aqui que nós temos que fazer o carvão, tirar, trazer pra casa. Ainda aqui ó, a pelenga aqui ó. Mas tá bom. Ainda até é bom. Só não pode até reclamando de tudo, tudo enquanto tá reclamando. Vai! Vê se o feijão já tá pronto. Que amanhã almoça nove horas. Não sei se amanhã almoça até dois meses, mãe. Tipo, todo mundo pergunta. Tem que ter um jantar feio também. Ah, que ela tem que ter um jantar feio. Aí tem que almoçar nove horas e jantar três horas da tarde. Doutor Terezinha que disse que eu não posso passar ali três horas sem jantar. Aí tá vendo, mulherada? Hoje tem gente que almoça quatro horas e janta. Dez, onze horas da noite. Aí vai dormir. Ah, menina. Aí aqui tá a sua sequência. Eu vou lhe descobrir bem aqui agora. Eu vou. Você fica dando conselho pros outros no jantar de hoje. Só que você janta seis horas. Fica quando a sua mãe janta três horas da tarde, você já janta também. Seis horas, come de novo. E antes de dormir, fica comendo de novo. Ô gente, minha avó dizia. Faça o que eu faço. Faça o que eu falo. E não faz o que eu faço. Ô gente, tem que ensinar as coisas certas. Aí eu vou ensinar as coisas erradas pro povo. Aí você ensina o certo, mas não faz o certo. É muito importante. Uma pessoa gosta de se meter na vida além desse jeito. Se fosse bom, a gente não dava neve em dia. Olha. O que ele está com vocês? Ó gente. Almoça e janta cedo, viu? Que é bom passar a outra. Deixa o sapato mais. Janta tarde. Eita. Nem mexia. Mexa só curtindo assim, ó. Com arroz ficar soltinho. Dona Daliça ainda não veio com a carne por aqui. Mas ela tá por aí. Tá na geladeira ainda. Ixi. Boa notícia. Que eu já tava preocupado. Pensando que era só arroz e feijão. Ó, tem que botar aqui, ó. Os carvãozinhos pra ficar meio alto. Porque se colocar ele pra ficar com contato aqui, ó. Não entra vento aqui embaixo. Ainda faz apagar o fogo. Ah, menina. Tudo enquanto tem seus meios. Tudo enquanto tem seus segredos. Passar uma arrozinha aqui. Vê como é que tá esse feijão. Ó, bem aqui tá saindo uma fumaçazinha, ó. Alguma coisa de errado. Essa bem aqui, ó. Aí deixa com mau gosto. Comida. O bicho tá bom de sal. Quase, quase. Ó, gente. Vocês querem ter um porta sal desse daqui, ó. Ó. Ó, é fácil, ó. Só pegar aqui um pedaço de madeira, ó. Tipo uma talvezinha. Pegar aqui uns pregos. Furar aqui, ó. Ó. Tá vendo como o nosso amido tá ali, gente?